Ação porque a Pathy Vidal separou o que é destaque no momento nas redes sociais, certo Pathy? Seja bem-vinda. Certo, certíssimo. Vamos começar aí com a primeira notícia que fala sobre aquele adolescente que realizou um atentado à bomba numa escola em Montemor, no interior de São Paulo. O que está sendo muito clicado na internet é o fato de ele estar usando o símbolo nazista no braço, né? Então assim, ainda bem que não aconteceu nada de grave, circulam cerca de 300 crianças naquela escola pela manhã e ninguém se feriu. Agora vamos ali um pouquinho para o céu, vamos falar de OVNI. A Casa Branca garantiu que não há nenhum indício de extraterrestres nos objetos voadores identificados aí no final de semana nos céus dos Estados Unidos. Eles também informaram que não é possível confirmar se eles tinham realmente capacidade de vigiar o território. Isso porque não foi identificado nenhum tipo de comunicação ali próximo desses objetos. Então vamos aguardar as cenas aí do que vai acontecer sobre esses objetos não identificados, né? E Paulo, outra notícia muito interessante que está rolando na internet, o vídeo mais bombado, são sobre umas cobras, sobre as pitons que foram encontradas no teto de uma casa na Malásia. As pitons estavam acasalando, elas tinham cerca de 5 metros de comprimento e 30 quilos e os policiais ali da região tiveram que demorar uns 50 minutos para conseguir fazer o resgate dessas cobras. Imagina o susto do pessoal, né? Nossa Senhora, eu não imagino mesmo. Se fosse na minha casa essa história das cobras, eu saía, entregava para elas, falava, pode ficar, pode ficar. Fica com ela, não tem problema algum, entendeu? Nossa, essas imagens são assustadoras, Paty, assustadoras. E viralizou ontem na internet. Meu amor, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez aqui. A Paty, direto da redação, atualizando um pouquinho do que está bombando nas redes sociais. Valeu.